As metas, e isso nos preocupa, serão definidas por programas a serem ainda desenvolvidos pela entidade administradora da conexão das escolas, a EAC, integrada exclusivamente pelas empresas vencedoras do leilão 5G, que ainda não está constituída junto com o Ministério da Educação. Depois, esses programas devem ser submetidos ao Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade das Escolas, o GAP, que é composto pela Anatel, Ministério das Comunicações e MEC. Nem a EAC, que vai gerir os recursos que serão direcionados para a conexão das escolas, veja bem, a EAC é constituída só pelas empresas, e esses recursos são 3,1 bilhões. E nem o GAP contam com a participação da sociedade civil, de acordo com o que está especificado no edital. Portanto, será fundamental que a EAC crie, como está previsto no edital, um site para dar publicidade dos projetos que serão desenvolvidos e aprovados pelo GAP, e o cumprimento dos cronogramas e o desenvolvimento desses projetos. Será necessário ainda verificar se as metas a serem definidas não vão se sobrepor às obrigações estabelecidas pelo programa Banda Larga nas Escolas, que é um programa ainda de 2008 e que não foi cumprido integralmente até hoje, cuja fiscalização, tanto pela Anatel, quanto pelo MEC, quanto pelo Ministério das Comunicações, deixa muito a desejar, conforme apontado inclusive pelo TCU, para impedir que nós brasileiros não paguemos duas vezes pela mesma política pública. Há cronograma para o repasse dos recursos desses 3,1 bilhões para a EAC, os valores relativos aos custos, conforme está no edital, dos compromissos aos quais se referem à conexão das escolas, deverão ser repassados à EAC nos seguintes prazos percentuais. Primeira parcela, 20% em até 30 dias após a constituição da entidade, a entidade não está constituída ainda, as segundas, a quinta parcela, 20% de forma escalonada a cada seis meses, a contar da data da primeira parcela. Ou seja, a gente está num cenário de muita indefinição ainda.